Salve, salve, rapaziada, começando mais um videozão aqui no canal do Pedrinho, lembrou, rapaziada? Então, mano, se você for novo, já se inscreve, deixa seu like e tamo junto, é nóis, hein, doidão? Seguinte, rapaziada, mano, hoje a gente tem um negocinho muito mais muito da hora, beleza, mano? Que o tchão passou pra nós, rapaziada, mano, que é pra gente tá indo lá no interior da cidade, tá pegando um carro, rapaziada, mano. Cês não sabem o que que a gente vai aprontar hoje, rapaziada. Eita, falei logo tudo bugado aqui logo, galera, mano. Cês não sabem o que que a gente vai tá aprontando hoje, mano. Vai ser uma coisinha muito mais muito da hora, beleza? Faz tempo que a gente não tinha feito isso ainda. A gente vai tá fazendo aquela velha baguncinha na cidade, beleza, meus parceiros? Então, mano, a gente vai tá indo buscar o carro lá no interior, certo, mano? Um carro, rapaziada, mano, que cês não tá crechendo, mano? Um carro é o top, galera, mano. Ele anda, anda muito, mas muito mesmo, galera, mano. Anda mais que BMW, meu parceiro, pra cês terem uma ideia, mano. Então, o carro, ele é muito forte, tá ligado, rapaziada? Então, mano, vamo partir pro interior da cidade, vamo pegar esse carro. Mano, a baguncinha vai começar de lá, tá ligado, mano? Como delay, é a gente tá fazendo isso, beleza, mano? Às vezes a gente fica lá direto. Quer dizer, às vezes não, a gente... A maioria das vezes a gente fica lá, certo, mano? No interior da cidade. Só que hoje não vai ser, mano. No interior da cidade, essa baguncinha aqui a gente vai tá fazendo, tá ligado? A gente vai tá vindo pra cidade com esse carro, mano. Naquele jeito, como eu falei, vou iniciar lá no interior da cidade e vamo trazer pra cá, mano. A baguncinha vai ser na cidade, certo? A gente não pega na contramão mesmo, que nós é louco na situação, entendeu, rapaziada? Olé, toma, fio. Vai segurando, meu parceiro. Tamo de paupera, paupera. Toma, fio. A paupera é... Olha, meu parceiro. Olha, não sobe não, é? Pera aí que ela vai subir agora, olha. Tá de... Oxi! Mas, rapaz, galera, tava suja, já limpou, foi? Nossa, meu mano, tá de brincadeira mesmo, hein, doidão? E é o seguinte, mano. Antes de tudo, a gente tem que ir lá na favela, rapaziada, mano. Pra gente tá deixando, certo, mano, uma peça lá do carro, lá na favela, tá ligado, mano? Que tem um negócio dentro dele, galera. Tem uma maleta, mano. Tem uma maleta lá dentro da mala do carro que a gente tem que deixar lá naquela favela. Então, mano, a gente tem que pegar o carro, tem que ir lá na favela. E, mano, o clima tá mudando pra chuva, hein, rapaziada, mano? Será que essa baguncinha vai ser na chuva, meu parceiro, mano? Tomara que não, hein, velho? Porque senão, mano, como esse carro é muito forte, ele pode estar derrapando, certo? E a gente não tá concluindo a missão da gente, beleza, rapaziada? Então, mano, chegamos aqui na oficina onde a gente vai estar buscando esse carro, beleza, mano? E ele tá aqui, meu parceiro. Olha a máquina, rapaziada. Vocês tão vendo o vermeião ali, né? Deixa eu deixar a minha moto aqui fora. Vamos entrar pela porta aqui, ó. Aqui, ó. Oxi, não entra não, é? Ah, olha isso, rapaziada, mano. Getão GLI, meu parceiro, mano. O top, rapaziada, mano. Olha que nave, meu parceiro. Esse carro é truta, mano. Vocês não tá entendendo, rapaziada. Esse carro aqui, mano, ele dá pau em BMW 320, rapaziada, mano. Olha o ronco. Ave Maria, meu parceiro. É, o bom vai ser pra gente tá saindo daqui, cadê? Aí, ó. Nossa, meu parceiro, mano. O bichão é mais tração dianteira, rapaziada, mano. Ó, olha, mano. Cê tá maluco, velho, ó. Ave Maria, doidão, ué? Mano, muito, mas muito forte, rapaziada. Cê tá maluco. Será que a polícia consegue tá pegando... Pegando aqui esse carro, rapaziada, ó. Nossa. Meu parceiro, vamos acabar com o carro, galera, nós. Mas, mano, que top, né, rapaziada, o carrão, né, mano. E é o seguinte, vamos tá encostando na favela, tá ligado, mano? Vamos tá deixando logo o que tem aqui na bala desse carro lá. Certo pra gente... Olha, mano. Ave Maria, meu parceiro. Deixa eu ver no painel do bicho quanto é que ele dá. Sai da frente. Nossa, meu parceiro. 380, foi? Nossa, eu não tô vendo isso, não, galera. Cadê? Olha, mano. O bichão é tão forte, galera. Ó, agora, hein. Ó. Ave Maria, doidão, mano. O bichão é top, rapaziada. Mano, vamos dar mais dentro de uma marcha. Certo, meus parceiros. Ó, ó, ó. Nossa, eu ia falar que não ia bater ali, galera. Tá ligado? Eu ia passar ali e ia falar... Ó, nem bati. Mas acabamos que batendo, né, rapaziada. E é o seguinte, mano, o clima tá mudando pra chuva aí, velho. Não pode chover, não, rapaziada. Senão a missão já era pra nós, meu parceiro. Mas se chover, não dá em nada também. A gente conclui essa missão, né, rapaziada. Como várias outras que a gente termina aí. Certo, meu parceiro. Mano, é daquele jeitão, fio. Aqui, ó. Vamos tá deixando aqui. Certo, rapaziada, ó. Vamos tá deixando já o carro no jeito pra quando a gente for... Vai embora já, ó. Ó. Ave Maria, mano. O carro é muito forte, né, rapaziada. Então é o seguinte, meus parceiros. Mano, vou tá tirando o bagulho aqui da mala. Certo, mano, esse negócio que tem aqui. E vamos tá deixando aqui. E vamos tá metendo marcha pra missão, né, morô, rapaziada. Então é marcha e acompanha meus parceiros. Quem tá é nóis, fio. Rapaziada, é o seguinte, mano. Já deixei aqui, certo? Oh, oh. E eu acho que já tem helicópteros por aqui, mano. Nossa, galera, perseguindo a gente, velho. Nossa, meu parceiro. Tem polícia, galera, por tudo quanto quer lado, velho. Meu parceiro. Vai dar ruim, vai dar ruim, hein, rapaziada. Será que a gente vai tá conseguindo fugir, mano, com esse carro? É, aqui fica meio ruim porque esse carro é meio que grande, né, galera, mano. A gente, mano, a gente tem que ter muita calma aqui, velho, pra não bater que as viaturas tá na nossa cola, velho. Olha o helicóptero lá em cima. Nossa, meu parceiro. A gente tem que ter muita, mas muita calma, rapaziada. Como esse carro é forte aqui, mano, certo? Ele, mano, fica... Ele torna aqui, tipo assim, muito rápido, tá ligado? Pra aqui. Então, mano, nós batemos em tudo, tá ligado? Porque ele é muito rápido. Nossa, olha a viatura ali. Sai da frente, viatura. Nossa, meu Deus do céu. Como é que eu vou tá passando por aqui, galera, agora? Agora deu ruim de verdade, hein, meu parceiro? Sai da frente, fio. Aí, ó. Sai da frente pra nós passar, parceiro. Tá atiração, rapaz? Nossa, galera, mano, nós temos que sair daqui o mais rápido possível, velho. Porque, mano, aqui não vai tá conseguindo ficar muito tempo não, viu, rapaziada? Nossa, doidão. Vambora, vambora. Mano, tá vindo polícia por tudo quanto que é lado, rapaziada, mano. Até o helicóptero tá vindo, meu parceiro, mano. Cê tá maluco, velho. Será que a gente pegou o caminho certo, rapaziada, pra tá vindo pra cá, mano? Será que aqui tem saída? Eu não sei, velho, se aqui tem saída, mano. Tomara que tenha, viu? Porque se não tiver, já era pra nós, mano. A missão já... Aí, ó, tem saída. Ó, a gente que vou pra cá, ele vai pra lá. Nossa, doidão. Passa direto, parceiro. Aí, ó. Nossa, galera, mano. O carro tá muito rápido, tá muito ruim de controlar aqui, velho. Cê tá maluco, meu parceiro. Aí, ó. Tamo quase na saída. Quer dizer, tamo quase na saída, não, mano. A gente tá na saída, certo, meu parceiro, mano? Da favela. Então, vamo embora, rapaziada. Porque, mano, a gente tem que ir lá pra cidade, certo? Porque essa baguncinha vai começar lá, rapaziada. Vamo ver como é que vai ficar. Toma, fio. Vai pra lá e eu vou pra cá. Nossa, agora ele veio pro mesmo lado que eu, viu, galera? Mano, vamo pegar pela linha do trem aqui. Certo, meu parceiro. Nossa, velho. Dando trabalho pra polícia na linha do trem, meu parceiro. Será que dá bom, rapaziada? Cê tá maluco, mano? Eu não sei se a gente vai tá conseguindo, velho, mano. Ó o helicóptero. O helicóptero não sai da minha cola, galera. Cê tá maluco, meu parceiro. Vamo embora, fio. Acompanha, fio. Jetão vermelho, galera. Olha, mano, que coisa linda, velho. Olha, mano. Cê tá maluco. E ainda bem que ele não tá rebaixado não, viu, meu parceiro? Porque se ele tivesse rebaixado, já era. Não tinha nem como a gente tá conseguindo fugir da polícia, rapaziada. Porque esses carros aqui, mano, como eles ficam baixos, tá ligado? Ele fica muito, mas muito baixo mesmo, meu parceiro. Então, mano, cê tá ligado, né? Vamo embora, vamo embora, rapaziada. Mano, cê tá maluco, doidão. Toma, fio. Vamo pegar a pista aqui já, rapaziada. Aqui, ó. Nossa, pegamos a contramão. Vamo pegar a mão certa aqui agora. Acompanha, fio. Acompanha, meu parceiro. Agora sim, rapaziada, mano. Agora sim a brincadeira vai ficar mais da hora ainda. Beleza, meus parceiros? Mano, toma, fio. Nossa. Nossa, tá na maldade, rapaziada. Meu Deus do céu, mano. Já era. Vai capotar o carro, velho. Nossa, que manobra que eu fiz aqui agora. Tá ligado, né, rapaziada? Aqui é o Pedro Louco na situação, né, mano? Até nas fazendas. Ainda não tá dando trabalho, meu parceiro. Será que dá pra nós, hein? Nossa. Pegar pra cá, ó. Aí, ó. Já saí no caminho certo. Sai da frente, seu polícia. Tá de tiração, rapaz? Aí, ó. Cê tá maluco, rapaziada? Acompanha, meu parceiro. Toma, fio. Ficou pra trás. Mano, que carro louco, né, rapaziada? Mano, vamo botar na primeira peçonhia pra vocês verem aqui, mano. Quanto é que ele dá. E ele acende tudo, mano. Vamo ver quanto é que ele dá, rapaziada, ó. 180? Ah, não. Tá de brincadeira, mano. De sexta marcha, velho. Ah, não, meu parceiro. Não, não. Não. Tá de brincadeira, rapaziada. Ele não só dá isso, não, mano. Naquela hora ali eu vi 318, mano. 380? Nossa, aqui tá fechado a blitz pra nós. Nossa. Nossa, ativa o turbo. Já era. Será que já era pra nós, rapaziada? Mano, eu acho que já era, hein, velho. Nossa. Vambora, sai fora. Já era que nada, rapaziada. As polícias já iam parar ali pra prender. Não ia andar em nada, rapaziada. Tá ligado, filho? Quem tá é nóis. Toma. Mano, aqui fica mais da hora, né, rapaziada. Pra gente tá podendo, mano, fazer a baguncinha. Lá no interior é muito fechado, tá ligado? Aqui não. Aqui a gente entra nos lugares, mano. Já sai na cidade, tá ligado? Já sai nos bequinhos, mano. Aqui fica mais fácil. Nossa, mano. Mano, agora eu bracei de verdade, hein, rapaziada. Mano, as polícias não param de vir atrás de nós, velho. Tá maluco, meu parceiro. Mano, eu já sei pra onde eu vou, certo, rapaziada? Eu vou despistar essas polícias, beleza, mano? Pra gente tá podendo concluir a nossa missão. Demorou, rapaziada. Aqui cês tá ligado, mano? Que é só missão top. Nossa, sai da frente, parceiro. Você fica no meio da rua, rapaz. Você tá maluco, mano. Os caras ficam no meio da rua, rapaziada. Não sai nem da frente, não. Mano, e o bichão, ó. Olha. Tá maluco. Chega a cospe fogo, rapaziada. O carro, meu parceiro. Olha. De tão forte que ele ia, mano. Olha. Vimaria, meu parceiro. Você tá maluco, velho. E é o seguinte, rapaziada. Mano, eu vou estar ensaiando o videozão por aqui. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, rapaziada, mano, deixa o seu like. Se inscreve, tamo junto. É nóis. Nossa, mano. Nossa. Nossa, rapaziada. Vamos, vamos, vamos. Sai da frente, filho. Não me prende, não. Aí, não, rapaziada. Rapaziada, se não, já era pra nós, meu parceiro. Cadê um lugarzinho pra nós ir? Cadê um lugarzinho pra nós ir, velho? Aqui, ó. Encontrei, rapaziada, aqui um lugarzinho top. Certo, meus parceiros. Então é isso. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa o like. Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui.